Ela tem um jeito de andar Sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Me encontra o vento na beira do mar Ela vive só de alô de olhar Sopra o vento, sopra o vento Chama a luz e o sol para dançar Sopra o vento, sopra o vento Ela jura sempre que talvez O dia vai voltar O seu movimento lento de chegar Fiz uma canção só pra lembrar Sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar Sopra o vento, sopra o vento Tenho um segredo e vou dizer Ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar Ah, fiz uma canção só pra lembrar Tudo que eu quero está no ar Eu tenho um segredo e vou dizer Ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar Eu tenho um segredo e vou dizer Eu tenho um segredo e vou dizer Eu tenho um segredo e vou dizer Estou na beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida E eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade De que custa dominar Um coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar bem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver E eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Estou na beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida E eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar Um coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar bem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver E eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver E eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu vou fazer um leilão 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 Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem, meu bem, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Como eu gostaria, meu bem Ganhar o seu amor Eu quero de qualquer maneira Sentir o seu calor Venha, meu bem Pra perto de mim Não seja tão malvada E não faz assim Comigo, não Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração Dói por você Dói, 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 dói Dói, dói, dói O meu coração Dói por você Sara Oh, Sara Nada me fará Eu te deixar Sara Oh, Sara Porque a minha vida Sem você não dá Sara Oh, Sara Nada me fará Eu te deixar Sara Oh, Sara Oh, Sara Porque a minha vida Sem você não dá Eu te deixar 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 Ei, ei você, se esforça um instante Eu estou desde cedo querendo te ver Ei, ei você, se esforça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, meu bem, que eu quero Venha meu bem ser a dona do meu coração Ei, ei você, se esforça um instante Eu estou desde cedo querendo te ver Ei, ei você, se esforça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por esse momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, meu bem, que eu quero Venha meu bem ser a dona do meu coração Eu estou apaixonado, meu bem, que eu quero Eu estou apaixonado, meu bem, que eu quero Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Não merece esse castigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Não merece Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Porque você me chama de ladrão Não merece Não merece Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor 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 E a surra de amor Uma surra de amor Eu tenho segredos Menina aqui dentro do peito Que a noite passada quase sem jeito Na madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei do espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Aí eu lembrei das palavras doces Que um dia falei para alguém Que tanto tanto me amou E me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços Mudou os meus planos O nosso segredo confidenciamos Seguimos sem esta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mas é que eu tenho um segredo Menina aqui dentro do peito Que a noite passada quase sem jeito Na madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Eu olhei do espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei para alguém Que tanto tanto me amou E me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços Mudou os meus planos O nosso segredo confidenciamos Sem esta La, 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 la La, 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 la La, 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 la E me beijou como ninguém Tô numa boa, tô aqui de flor Daqui no sal, daqui não me vou Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não perco se tudo isso é certo Use esse tempo para recomeçar Doeu, 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 agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha motivo pra cantar Eu tô rindo à toa, não é que a vida está tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito sou Eu agradeço por poder cantar La, 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 la Tô numa boa, tô aqui de novo Aqui não saio, daqui não me vou Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não perco se tudo isso é certo Use esse tempo para recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha motivo pra cantar Eu tô rindo à toa Não é que a vida está tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito sou Eu agradeço por poder cantar La, 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 la O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor não ter nada, não dá por o que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente, aê Não é hora de chorar Talvez não é pecado se eu falar de amor Se eu corto o sentimento, seja lá qual o amor Me leva onde eu quero ir O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor não ter nada, não dá por o que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir E se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso das aburras de paixão É, passa o dovinho pra cego ver Que esse chode faz milagre acontecer É, passa o dovinho pra cego ver Que esse chode faz milagre acontecer É, passa o dovinho pra cego ver Que esse chode faz milagre acontecer É, passa o dovinho pra cego ver Que esse chode faz milagre acontecer A CIDADE NO BRASIL Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você marcou no círculo lá pela praia do Leblon Corri atrás tarde demais Perdi a condição de te encontrar Te convencer Te confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me pedi no seu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo cego sem destino Sigo cego sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Pra conversar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Preser no elevador Numa noite sem dormir Zero hora no relógio E o legal que você está aqui A gente pela manhã A gente pode sair E conversar Te convencer Pra conversar Quero só você Pra conversar Te convencer Pra conversar Quero só você Eu 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 quero só você